Salmo de número 126 Diz assim Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo Então entre as nações se dizia Grandes coisas fez o Senhor Grandes coisas o Senhor tem feito por eles Com efeito Grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Restaura Senhor a nossa sorte Como as torrentes do neguebe Os que com lágrimas semeiam Com júbilo seifarão Quem sai andando e chorando Enquanto semeia Voltará com júbilo Trazendo os seus feixes Amém? Os irmãos podem sentar Glória a Deus Nesta noite Eu quero trazer Uma meditação No salmo Neste salmo Que nós lemos E o tema desta mensagem Está no versículo 3 Que diz Grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Vamos dizer todos juntos? Coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Então nesta noite nós vamos falar Da alegria Da alegria baseada Nos feitos Nos poderosos feitos do Senhor Alegria Destes irmãos aqui Deste salmo Porque nós vemos que Todo este salmo Ele está no plural Então é uma comunidade E a alegria deles Baseava-se Nas grandes coisas Que o Senhor havia feito Nós vemos aqui Os verbos Eles são plural Quando o Senhor restaurou A sorte de Sião Aí diz Ficamos Ficamos como quem sonha É a nossa boca E grandes coisas Fez o Senhor por nós Então a alegria Deste povo Desta comunidade aqui Ela baseava-se Nas grandes coisas Que o Senhor havia Feito por eles Logicamente Que eram tempos Difíceis Mas a alegria Do povo de Deus Estava focada Em algo Surpreendente Inesperado Inexplicável E admirável Que o Senhor Havia Feito Então diz assim No primeiro versículo Que o Senhor Restaurou A sorte De Sião Como nós sabemos O povo de Deus Foi levado cativo Para a Babilônia E lá Eles passaram 70 anos Como o Senhor Havia Dito Lá na Babilônia As coisas Não eram fáceis Embora eles Estivessem Ali Se estabilizado Como o Senhor Os orientou Dizendo a eles Que Até eu preguei Não faz muitos dias Eu falei sobre isso E o Senhor Disse para eles Que eles deviam Construir ali Suas casas Formarem As suas famílias Viverem Uma vida Normal Mas mesmo assim Mesmo eles Tendo ali Se estabilizado Para aqueles Que eram Fieis Ao Senhor Os dias Eram De tristeza Angústia E saudades De Sião Nós vemos O salmo De número 137 Abre aí Irmãos Abre aí A sua Bíblia No salmo De número 137 Descreve Uma situação De profunda Tristeza E desesperança Salmo 137 Ele diz As margens Do rio Dos rios Da Babilônia Nós Nós nos Assentávamos E chorávamos Lembrando-nos De Sião Nos salgueiros Que lá havia Pendurávamos As nossas Arpas Pois aqueles Que nos levaram Cativos Nos pediam Canções E os nossos Opressores Que fôssemos Alegres Dizendo Entoai-nos Algum dos Cânticos De Sião Como porém Haveríamos De entoar O canto Do Senhor Em terra Estranha Se eu De ti Me esquecer Ó Jerusalém Que se resseque A minha mão Direita Apegue-se A língua Ao paladar Se não Me lembrar De ti Esta era A situação Dos filhos De Deus Daqueles Que permaneceram Ali Fieis Ao Senhor Este Salmo Descreve Uma situação De uma Tristeza Profunda Na vida Do povo De Deus Eles Assentados As margens Do rio Da Babilônia Eles choravam Os seus instrumentos De alegria Estavam pendurados Nos salgueiros Que lá havia E os seus Opressores Zombando Deles Diziam Cantem Um cântico De alegria Entoem Um cântico De louvor Ao Senhor Mas eles Diziam Em seus Corações Como poderemos Cantar um Cantar um Cântico Ao Senhor Como poderemos Louvar Ao Senhor Em terra Estranha Se não Estamos Na cidade De Deus Em Jerusalém No lugar No lugar Onde o Senhor Ele habita Os seus Opressores Pediam Que eles Cantassem Especialmente Aquelas Músicas Aqueles Hinos Que falavam Da grandeza De Deus E da proteção Que eles tinham No templo Como Uma Cruel Zombaria Cantem Agora Um Hino De alegria E entoem Um cântico Ao Senhor Mas eles Diziam Como poderemos Cantar Se a razão Da nossa Vida Se a razão Da nossa Existência Adorar ao Senhor E os irmãos Sabem Que naquela época A adoração A Deus Ela era feita Em Jerusalém Jerusalém Era o lugar Onde Deus Habitava E eles choravam Irmãos De saudade De Sião De saudade Da casa De Deus Da presença De Deus Ali sendo Zombados Por aqueles Que os levaram Cativos Esta era A situação Em que eles Se encontravam Mas de repente O cenário Foi mudado De repente Deus mudou Aquela situação Deus Transformou A tristeza Em alegria Amém? Deus Transformou A tristeza Em alegria Então volte Então volte No salmo De número 126 Aquele cenário Foi mudado Deus mudou Aquela situação Deus mudou Aquela história Então Eles disseram Quando o Senhor Restaurou A sorte De Sião Ficamos Como Quem sonha Aleluia Aleluia Jesus O ato De Deus Em libertá-los Foi tão Maravilhoso Poderoso Admirável Que eles Ficaram Como Quem sonha Sabe Como que é A cara De quem sonha Como que é Ficamos Como Quem sonha Como assim Do nada Como que isso Aconteceu Como que isso Foi realizado Eu não posso Nem acreditar Como De que maneira Meu Deus Como isso Aconteceu Um espanto Bom Irmãos Um espanto Maravilhoso De alegria Estava Estava Agora Estampado Na face Do povo De Deus Eu nem consigo Acreditar Nisso Que está Acontecendo Mas eu sei Que agora Eu ouço Uma voz Que diz Pode ir Vocês São livres Eu ouço Uma proclamação Que diz Vocês São livres Mas como Isso Pode Acontecer Eu nem Sabia Eu nem posso Acreditar Eu sei Que eu estou Ouvindo Uma voz Que me Diz Você Pode Ir Agora Você É livre A admiração A obra Que Deus Fez O feito De Deus Foi tão Grande Que era Inacreditável É como Que uma Pessoa Estivesse Doente Mas muito Doente E ela Fosse curada Irmã Regiane Eu lembrei De você Quando eu Estava preparando Essa mensagem Porque quem Viu A irmã Regiane A situação Que ela Ficou Né Ela mostrou As fotos Pra gente Quem Viu A irmã Regiane A situação Que ela Ficou Quando olha Pra ela Hoje Fica Com cara De quem Está sonhando Não é verdade Regi As pessoas Não ficam Assim Espantadas Admiradas Meu Deus Como pode Ela Estava No leito Da morte Irreconhecível Numa situação Terrível E ela Hoje Está aqui Restaurada E nós Eu Quando eu vi Eu fiquei Espantada Falei Meu Deus Eu nem acredito Que essa Da foto É você Eu não A conhecia E essa Era a expressão No rosto Do povo De Deus Uma expressão De surpresa Eu nem posso Acreditar No que o Senhor Fez Eu só sei Que Ele Fez E Ele Está me Mandando ir Porque agora Eu sou livre O verbo Sonhar Expressa O caráter Do evento Eles Não fizeram Nada Para que isso Acontecesse A libertação Do povo De Deus Não houve esforços Humanos Articulações Ou planos Por parte Deles Simplesmente Deus foi lá E falou Para Ciro Deixa meu povo Ir Aleluia Por isso Tamanha Admiração E surpresa Porque não houve Nenhum tipo De esforço Na libertação Deles O Senhor Agiu O Senhor Trabalhou O Senhor Inclinou O coração De Ciro E Ele Decretou Que o povo Estava Liberto E este Era o motivo Da alegria Deles A base Da alegria Do povo De Deus Tanto Da antiga Aliança Como da nova Aliança Está Naquilo Que Deus Fez Quando o Senhor Restaurou A nossa Sorte Quando Deus Fez Quando Deus Nos libertou Quando Deus Nos tirou Do cativeiro De Satanás A alegria Do povo De Deus Se baseia Naquilo Que Deus Fez E não Exatamente Naquilo Que Deus Está fazendo Agora Ou Nas situações Que nós Estamos Vivendo Agora Porque Deus Pode Ou não Fazer Deus Pode Curar Ou não Curar Deus Pode Te dar Aquilo Que você Está Pedindo Ou pode Não Dar Deus Pode Dar A vida Ou não Isso Depende Dos planos De Deus Isso Depende Da vontade De Deus Mas Aquilo Que Deus Fez Por você Ele Já fez E já Decretou E isso É irrevogável E é nisso Que se baseia Nossa alegria Não Não é No momento Não São Nas circunstâncias Que nós Vivemos Hoje Naquilo Que Deus Está Fazendo Hoje Por mim Por você Irmãos Porque as Vezes Deus Vai Fazer E as Vezes Não As Vezes Deus Vai Curar As Vezes Deus Não Vai Curar As Vezes Deus Vai Abençoar E Deus Não Vai Abençoar Mas Mas Aquilo Que Deus Fez Por nós Ele Já Fez E nada Pode mudar Isso Ele Já decretou A nossa Libertação A nossa Saída Do cativeiro De satanás E isso É irrevogável Ninguém Pode mudar Ninguém Pode mudar Isso A palavra De Deus Diz Que Ele Te abençoou Com toda A sorte De bênção Espiritual Ele Já Te abençoou Ele Já Fez Por você Ele Te abençoou Com todas As sortes De bênçãos Espirituais Ele Te escolheu Ele Te Predestinou Ele Te elegeu Ele Te deu A redenção Ele Te remiu Ele Te justificou Alguma Coisa Pode mudar Essas Bênçãos Alguma Coisa Pode Alterar O que Deus Fez Por mim E por você Alguma Coisa Que pode Mudar Isso Irmãos Nas Nossas Vidas Independente Daquilo Que nós Estamos Vivendo Nada Pode mudar Aquilo Que o Senhor Fez Por nós Por isso A nossa Alegria Ela está Baseada Não naquilo Que nós Estamos Fazendo Ou Vivendo Hoje Mas Naquilo Que o Senhor Fez Por nós Grandes Coisas Diga Diga Comigo Grandes Coisas Fez O Senhor Por nós Por isso Estamos Alegres Glória a Deus A nossa situação Era infinitamente Pior Do que a deles Sabemos Que aquela Libertação Do povo De Deus Era apenas Um sinal Da maior Libertação Que Deus Iria Fazer Irmãos Nós não Estávamos Assentados As margens Do rio Da Babilônia Chorando A palavra De Deus Diz Que nós Estávamos Assentados Em trevas Na região Da sombra E morte Nós Estávamos Assentados Em trevas Não era Nas margens De um rio Não A nossa Situação Era infinitamente Pior Do que a Situação Deles Nós Estávamos Assentados Aos Gemados Acorrentados Pelo Nosso Opressor Pelo Nosso Adversário Era Nas regiões Da sombra E da morte Os nossos Instrumentos De alegria Estavam Pendurados Nos salgueiros Da vida Não havia Cânticos Não havia Louvor Em nossos Lábios Ele Nos tirou De um poço De perdição De um Tremendal De lama Era lá Que nós Estávamos Em um poço De perdição Atolados Na lama Do pecado Ele Nos tirou De lá Colocou Os nossos Pés Sobre uma Rocha Firmou Os nossos Passos Pôs Um novo Cântico Um hino De louvor Ao nosso Deus Reencheu Reencheu A nossa Boca De riso E a nossa Língua De júbilo É isso Que o Senhor Fez Por nós Aleluias Aleluias Você consegue Imaginar Aonde você Estava Você consegue Imaginar Qual era A tua Situação Qual era O contexto Da sua História E hoje Ele nos Libertou Do império Das trevas Nos transportou Para o reino Do filho Do seu amor Como diz Colossenses Um treze Grandes São As obras Do Senhor Grandes Coisas O Senhor Tem feito Por esta Igreja Grandes Coisas O Senhor Tem feito Por você Grandes Coisas O Senhor Tem feito Por nós Não há Espaço Para ingratidão Não há Espaço Para tristeza Porque Grandes Coisas O Senhor Fez Em nossas Vidas Isso Deveria Nos deixar Com cara De quem Sonha Mas Muitas Vezes Nós estamos Mais com cara De quem Está tendo Um pesadelo Do que quem Sonha Irmãos Porque As nossas Lutas São reais As nossas Dores São reais As nossas Angústias São reais As nossas Aflições São reais E elas Vêm Sobrecarregando A nossa Vida Ela vem Sobrecarregando O nosso Semblante Ela vem Nos abaixando Nos fazendo Olhar Para baixo Mas quando Nós focamos Naquilo que Deus fez Por nós Nós levantamos O nosso Rosto O nosso Olhar Para Cristo Para a Eternidade Para além Deste Mundo Então Nós sorrimos Nós nos Alegramos Porque nós Sabemos Que Aquilo que O Senhor Fez por nós É muito Maior Do que Qualquer Coisa Que nos Faça Chorar Aqui Neste Mundo Aqui Nesta Vida E muitas Vezes Nós Nós Vamos Nos abatendo E aquela Expressão De quem Sonha Vai Desaparecendo Da nossa Face Do nosso Rosto Mas Nesta Noite Deus Está Falando Para você Nós Vivemos Em tempos De tantas Tristezas Nós Vivemos Em Meio A tantos Males Cercando As nossas Vidas O tempo Todo Tragédias Doenças Coisas Ruins Acontecendo O tempo Inteiro Ao nosso Redor E Muitas Vezes Até Mesmo Nas Nossas Vidas Nas Nossas Famílias Mas Nesta Noite Deus Está Falando Para você Foque No que Deus Fez Porque Nos planos De Deus No pensamento De Deus Tudo Já está Concretizado Ele Ele Já fez Por você O que Ninguém Poderia Fazer Que foi Te libertar Das garras Do império Das trevas Quando Jesus Entrou Na casa Do valente Amarrou Ele Saqueou Os seus Bens Ninguém Podia Fazer Isso Irmãos Mas Jesus Fez E nos Libertou Do império Das trevas E hoje Nós Podemos Dizer Grandes Coisas O Senhor Fez Por nós Por isso Nós estamos Alegres Levante A sua Cabeça Levante O seu Olhar Para a Obra Redentora Da cruz E não Deixe Se abater Pelas Dificuldades O versículo 4 Ele diz Restaura Senhor A nossa Sorte A segunda Parte Deste Salmo Expressa Uma oração De restauração Há divergências Deste versículo Entre os Comentaristas Mas Nós vemos Aqui que O verbo Aqui está No presente É uma oração No tempo Atual Restaura Senhor A nossa Sorte A maioria Então Dos comentaristas Afirma Que eles Oravam Para que Deus Concluísse A restauração Trazendo Aqueles Que ainda Estavam Na Babilônia Como Sabemos A volta Do cativeiro Se deu Em três Etapas A primeira Foi Com Ciro Quando A primeira O primeiro Grupo De judeus Regressaram A segunda Com Dario E a terceira Com Artaxerxes Então Aquele Primeiro Grupo Que saiu Eles Oravam Para que O Senhor Concluísse A obra De restauração E trouxesse Também Aqueles Que haviam Contificado Ainda Lá Na Babilônia E para que O Senhor Trouxesse Todos os Judeus Espalhados Por todos Os lugares Esta era A oração A oração Que eles Faziam Mesmo Tendo Sido Restaurados Como diz No versículo Primeiro Que nós Lemos Quando o Senhor Restaurou A nossa Sorte Agora Novamente Eles Oram Restaura Senhor A nossa Sorte Conclui Senhor Esta obra Traga Também Aqueles Que lá Ficaram Para que Também Estejam Aqui Neste Lugar Onde O Senhor Tem nos Dado Como herança Para viver Embora Restaurados Eles Ainda Almejavam Mais Eles Pediam Que o Senhor Restaurasse Por completo Aquela Nação E que os Demais Judeus Também Regressassem A sua Pátria A restauração Deles Se deu Por etapa Até que Se completaram Os 70 Anos Quando o Último Grupo De judeus Chegaram A Jerusalém Completaram-se 70 Anos De cativeiro Então A restauração Foi Por etapas Assim Como nós A igreja Do Senhor Fomos Libertos Do império Das trevas Mas Gememos Pela redenção Do nosso Corpo Fomos Libertos Do império De Satanás Mas nós No fundo Do nosso ser No íntimo Da nossa alma Irmãos Nós Almejamos Mais Nós Queremos Mais A palavra De Deus Diz Que toda Criação A um Só Tempo A um Só Tempo Geme E suporta Angústias Até agora Nós estamos Libertos Amém Nós Nós fomos Libertos Satanás Não tem mais Algemas Sobre nós Mas nós Almejamos A restauração Completa Paulo Paulo escreveu Aos romanos Isso E ele Diz Que não Somente A criação Mas também Nós Nós Irmãos Que temos As primícias Igualmente Gememos Aguardando A adoção De filhos E a redenção Do nosso corpo Como Paulo escreveu Para os romanos No capítulo 8 Versículo 22 A seguir Nós gememos No fundo Do nosso íntimo Aguardando A redenção A A conclusão Da obra De Deus Em nossas vidas Nós queremos Nós desejamos Assim como Toda criação Ela geme Nós como Filhos de Deus Que temos As primícias Do Espírito Nós também Gememos Senhor Conclui A sua obra Em nós Senhor Conclui A restauração Queremos A redenção Do nosso Corpo Fomos Restaurados Libertados Pelo Senhor Ele nos Tirou Do império Das trevas Mas nós Ainda Habitamos Em um mundo De pecado Nós ainda Habitamos Em um mundo Mal Nós ainda Habitamos Em um mundo Em um mundo De lágrimas De dor E enquanto Isso não Acontece Enquanto O Senhor Não conclui A redenção Do povo De Deus Que acontecerá Na vinda De Jesus Quando nós Seremos Glorificados Enquanto Isso não Acontece Nós vamos Como diz O restante Do salmo Aqui Semeando Em lágrimas Indo Andando Chorando Semeando Porque Estamos Libertos Mas ainda Estamos Em um mundo De pecado Estamos Sujeitos Às dores Às maldades Às mazelas Deste mundo Caído De pecado Às dores Às tristezas Às tribulações Enquanto A nossa Redenção Não se Conclui Nós vamos Andando Chorando E semeando Porque a Palavra De Deus Diz Que os Que semeiam Com lágrimas Com júbilo Sei Farão Com júbilo Sei Farão Enquanto Semeia Voltará Com júbilo Trazendo Os seus Feixes Este é Irmãos O nosso Caminho Aqui Nessa Terra Este é O caminho Da igreja Aqui Nessa Terra Enquanto Jesus Não volta E a Restauração Não se Conclui Vai ser Assim Na nossa Vida Semeando Chorando Andando Semeia Mais um Pouquinho Chora Enxuga As lágrimas Anda Mais um Pouquinho Chora Senhor Nos ajuda Senhor Nos ajuda Porque Haverá Recompensa Aqueles Que assim Caminham Eles Voltarão Com júbilo A palavra Do Senhor Diz Que As tribulações Que nós Passamos Aqui Neste Mundo Não se Compara Com a glória Com o peso Da glória Que está Reservado Nos céus Assim Foi a vida Do nosso Senhor Jesus Cristo Aqui nessa Terra Assim Foi o caminho De Cristo Aqui nesse Mundo Ele foi o Maior Semeador Que pisou Nessa Terra Que semeou Nessa Terra E a sua Caminhada Foi assim A sua Caminhada Foi de lágrimas A sua Caminhada Foi de sofrimento No Getsemane O seu suor Se transformava Em sangue Mas o escritor Aos hebreus Diz que o Senhor Jesus Suportou A cruz Por causa Da alegria Que lhe estava Proposta Ele suportou O sofrimento A ignomínia A vergonha O desprezo Por causa Da alegria Que lhe estava Proposta Porque ele Sabia Que depois Da cruz Depois Da morte Ele iria Ressurgir Trazendo Consigo Muitos Filhos Para Deus Ele não Foi só O semeador Ele foi A própria Semente O trigo De Deus Porque ele Falou Para os seus Discípulos Se a semente De trigo Cai Na terra E não Morre Fica Fica Sozinha Fica Ela só Mas se ela Morre Ela traz Muitos Feixes Aleluia Cristo Morreu Ele é o Trigo De Deus E quando Ele morreu Ele suportou A cruz Porque ele Sabia Que ele Ia ressurgir Com muitos Feixes Que somos Nós Eu E você A igreja É o fruto Do penoso Trabalho De Cristo E quando Ele olha Hoje Para a igreja Ele se Regozija E essas Promessas O senhor Tem para Nós Também Esta promessa O senhor Tem para Nós Também Que para O lugar Que ele Vai nos Levar Nunca mais Haverá Lágrimas Nem tristeza Nem dor Nem angústia E nem Sofrimentos Eu quero Concluir Esta mensagem Queridos Irmãos Grandes Coisas Fez O senhor Por nós Por isso Nós Estamos Alegres Mas como Pode Alguém Ir chorando Semeando Entre os Espinhos E está Alegre Como Pode Isso Irmãos É porque A nossa Alegria Ela está Focada No que O senhor Fez Isso Nada Vai mudar O que o senhor Fez por mim E por você Nada Pode mudar A nossa Restauração Nos planos De Deus Já é Consumada Assim Talvez Os judeus Não soubessem Que a deles Também Estava Que Deus Iria Trazer Os judeus Todos Eles Talvez Eles Não soubessem Mas nos Planos De Deus Aquela Restauração Estava Consumada Assim Como a Restauração Da igreja Também E se Nós Somos Um povo Alegre Aqui Imagine Como Será A nossa Alegria No céu Não Permita Que as Aflições Dessa Vida Roubem A sua Alegria Admire Os Feitos De Deus Considere A sua Antiga Situação Quando Você Estava Sentado Nas Trevas Na Região Da Sombra Da Morte E Veja Onde Você Está Sentado Hoje Nas Alturas Está Sentado Com Cristo Nas Regiões Celestiais Admire A obra De Deus As Grandes Obras Que o Senhor Tem Feito E vá Para Sua Casa Hoje Com Cara De Quem Sonha Admirando A Grandeza Dos Feitos Do Senhor E Ciente Que Eu E Você Irmãos Não Fizemos Nada Para Que Esta Obra Acontecesse Isto É Maravilhoso Demais Se Coloque Em pé Nesta Noite Eu Quero Passar A Palavra Para Quem For Aqui Fazer O Encerramento E Já Fazer Esta Oração Final Com A Igreja Com Vocês Não Deixe Que As Tristezas Venham Venham Sufocar A Alegria Do Seu Coração Amém Amém Amém